E aí galera, beleza? Aqui quem tá fã do Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aqui em um vídeo de Ataque on Titan no Roblox. E aí galera, hoje eu tô aqui em um vídeo de Insert Play GR, que é basicamente um jogo de Ataque on Titan, né? O nome do jogo é AOT 2.0 Insert Play GR. Que mano, é um jogo de Ataque on Titan muito louco aqui, e hoje eu vou tentar jogar ele aqui, né mano? Porque Ataque on Titan é um anime hypado, agora, principalmente que voltou a sair, a partir da temporada. E eu comecei a assistir Ataque on Titan recentemente, eu tô na segunda temporada já. E mano, eu tô achando muito louco, porque mano, eu tô achando muito louco, sério. Tipo, os caras se transformando titã e tal. Inclusive eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, e vocês já devem saber o caso do título. Então sim, nesse vídeo aqui eu vou me transformar em um titã. Vocês vão ver já como é que eu faço isso aqui. Mas mano, basicamente eu tô hypado com Ataque on Titan, por isso eu decidi trazer esse jogo aqui pra vocês. Então mano, se você gosta de Ataque on Titan, e quer mais vídeos sobre esse tema aqui no canal, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E a gente agora vai começar a caçada contra os titãs. Porque vocês estão vendo aqui meu nome, Breno RJ Ackerman, né mano? Ackerman é um nome de respeito, eu diria, né mano? Quem será que tem Ackerman, né Levi? Mano, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Apertando R, eu tenho aqui equipado o meu, né, essa aqui, ó, de tridimensional. Esqueci o nome disso aqui, toda hora esqueci o nome desse bagulho aqui. Aí, mas é o seguinte, ó, vamos pular aqui da muralha, né mano? E vamos embora caçar titãs, mano. Ali ó, tem titã ali, ó. Então vamos lá. Olha isso, galera. Se apertar um E, aqui ó, se apertar E mirando em algum lugar, ele faz aqui, ó. E se apertar Q, ele mira no outro. Então eu posso meio que me locomoverendo isso aqui, ó. O bônus aqui, pelo menos, é que não tem gás, né? Mas eu posso ficar assim, ó. Ó. Ó, nossa, de primeiro titã já me pegou já. Calma aí, ó. Vou tentar bugar ele pra ver se consigo fugir, ó. Ó. Se eu ficar assim, eu bugo ele, ó. Pronto, derrotei. Tá, se o titã me pegar, eu posso ficar assim, ó. Tipo, no Q e no E, pra poder, tipo, tentar desviar dele. Mas eu vou tentar evitar isso aqui, pra tentar, tipo, eu tenho um pouco mais de negócio, ó. Ó. Boa. Derrotei. Ó. Vem. Nossa. Calma aí. Eu tenho que tomar cuidado com a mão dele. Tá bom? Cortei a mão dele ali, vamos ver, ó. Cortei a outra mão. Nossa. Bicho tá louco. Bicho tá louco atrás de mim. Toma, amigão. Toma. Boa. Derrotei esse aqui. Vem então, vem então. Ó. Vamos lá atrás desse bicho aqui, mano. Ó, 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 ó. Vem, vem então, vem então, vem então, ó. Toma. Deixa eu cortar a mão dele. Boa. Agora, deixa eu cortar a outra mão dele. Cortar as pernas. Agora tu vai cair, né, amigão? Agora tem que cair. Você tem que cair, mano. Toma. Beleza. Meu Deus. Ele tá todo bugado, mano. Quer dizer, aqui claramente não é um dos jogos mais bonitos de se ver o titante, mas é um jogo, tipo, interessante, tá, por causa da dinâmica dele. Eu acho que pelo menos o sistema de combate desse jogo aqui é muito da hora, mano. Pronto, derrotei esse aqui, ó. E beleza, vamos seguir em frente agora, continuando tentando derrotar mais algum titã. E vamos ver se a gente consegue chegar, ó. Deixa eu tentar ver aqui nessa árvore. Deixa eu tentar nessa daqui agora, ó. Ó. Vem aqui, amigão. Ó. Pronto. Ah, olha aqui, que inteligente, mano, ó. Deixa eu tentar, ó. Nossa, não consegui. Agora eu consigo. Não consegui, não? Calma aí. Pronto. Ah, mano, o cara aqui é um gênio, né, mano? O cara é um gênio do combate. Eu tô aqui, ó, em parades, né, mano? Eu tô aqui em parades. A gente pode ir pra Marley daqui a pouco. Ou, quem sabe, ir pra Crystal Cave, né, mano? Que eu não tenho ideia de onde fica Crystal Cave aqui. Então, vamos lá, ó. Vou tentar derrotar esse titã aqui, ó. Meu Deus, bugou de novo, bugou de novo, bugou de novo. Calma, 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 calma. Boa. Derrotei ele aqui. Tá bom. Mano, é muita loucura isso aqui. Tá, tá de noite. Vamos lá, interessa ele, amigão. Tô indo na tua direção aí, amigão. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Ih... Ó. Tem que tá vendo aqui, ó. Tá com a perna quebrada, amigão. Vamos quebrar a outra perna aqui, ó. Opa, amigão. O que é isso aqui? Tá com as duas pernas quebradas já, mano? Tá com as duas pernas quebradas já? Opa. Foi. Beleza, deu até o Esmai e um Titã aqui. Vamos ver, ó. De noite, realmente, mano. De noite, aparentemente, não tem mais nenhum Titã por aqui. Ali é a muralha, né, mano? E pra lá, galera, é onde fica Marley, né, mano? Então vamos lá pra Marley e vamos ver o que tem pra cá, né, mano? Não tenho ideia. Vamos tentar vir pra cá, ó. Ahn... A caverna de cristal também não tem ideia de onde fica. Eu queria ver ela depois. Deixa eu ver, ó. Tem um teleporte que leva até lá, mas o teleporte pra ir lá no teleporte tem que morrer. Então eu tô com um pouco de preguiça de morrer pra ir até o teleporte. Vamos ver por aqui mesmo, ó. Aqui tem um mar gigantesco, mano. E ali é pra ser Marley, mano. Vamos ver, ó. Ó. Beleza? Deixa eu ir nadando até lá. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza? Ó, ali tem o martelão que eu tô vendo. Será que é o Titã Martelo de Guerra? Cara, eu acho que é, hein? Ó, aqui tem negócio de pegar... Diz aqui também, mano. Deixa eu ver, acho que aqui é o Martelo de Guerra mesmo, galera. Vamos ver, ó. Martelo de Guerra nem apareceu no anime ainda, mano. Só no mangá. Ó. Vamos lá. Ah, uma estátua dele. Ah, uma estátua dele. Nossa, eu não sabia que, tipo... Tem uma estátua no Martelo de Guerra, mano. Realmente eu não sabia. Tá, ó. Aparentemente aqui não tem mais nenhum Titã. Vamos voltar então, ó. Lá pra... Lá pra muralha de Shingeshiná, né? Não é Shingeshiná, mas... Eu esqueci qual que é o nome agora. Então eu acho que eu não vou mencionar isso que é muito estranho, velho. A minha muralha é Rose e a muralha é Maria. Essa aí é fácil. A Toshi também. Shingeshiná. Isso aí é porque você faz, né? Vamos subir aqui então nessa pedra aqui, ó. Beleza? Cadê? Ó. Eu preciso de um Titã, velho. Preciso derrotar algum Titã. Na verdade, acho que eu não preciso derrotar nenhum Titã, não. Acho que o que eu quero aqui já dá pra fazer. Vamos ver, deixa eu chegar aqui, ó. Vem cá, amigão. Você vai ser minha cobaia. Galera, é o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês sobre se transformar em um Titã? Vai ser agora, galera. Eu vou vir aqui em Open Titã Menu. E eu vou escolher qual Titã eu quero me tornar. No caso, eu acho que eu já sei qual que eu vou escolher, galera. Eu vou escolher me tornar o Titã de ataque. Então, vamos lá. Apertar I. Não, é P. I. Tá bom. Mordi. Mordi de novo. Olha isso aí, galera. Ah, eu acho que o Titã de ataque tá meio bugado, porque o meu Roblox crashou quando eu ia virar ele. Então eu vou virar outro Titã aqui, galera. Ó, eu acho que eu vou virar então o Colossal. Colossal, mano. Eu vou virar um Titã Colossal, galera. Vamos vir aqui, ó. Pra xingar, né? Deixa eu pegar aqui minha Advenção de... Isso é o quê, né? Minha Advenção de Gear. E vambora, mano. Será que eu já consigo virar o Colossal? Vamos ver, ó. Tá bom? Ó. Beleza, ó. Estamos transformando nele. Ih, olha isso, galera. Ó. Mano, virei o Colossal. Tipo, ele se não é bonito, entrado. Mas, pra eu virar e controlar, ele tá muito bom já, mano. O negócio agora é que eu tenho que esperar ele cair, mano. Que ele tá subindo aqui, ó. Agora ele vai começar a cair. E tomara que eu não demore muito pra ele cair, não, mano. Porque, mano, eu não entendo. Isso aqui só acontece com o Colossal, mano. Ele vai lá pra cima. E aí ele cai, mano. Eu não entendo o que que isso acontece com ele, mano. Realmente não entendo, mano. Ó. Ih, caímos, galera. Ó. Mano, ele é muito, muito, muito lento, mano. Sério, ele é muito lento mesmo. Mas se eu apertar Z, que ele joga o vapor, né? Dele, ó. E dá pra eu tentar... Ó. Olha isso. Olha o quanto que ele é lento, galera. Ele é muito, muito lento, mano. Deixa eu virar aqui, ó. Eu vou virar o meu titã favorito. Que é o titã bestial, mano. Eu gosto muito dele porque ele é muito inteligente e tal. E, mano, tipo, sabe? Eu acho o design dele da hora, mano. É um macacão, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra chutar os bichos aqui? Vamos ver. Cadê? Eu quero dar um chute, irmão. É, eu não sei. Eu acho que não dá pra dar um chute neles, não. Então, vou fazer isso aqui, ó. Se eu apertar H, se não me engano. Ou G. Acho que é G. Não, ó. Ó. Mano, titã colossal. Ele é literalmente o que o nome diz. É colossal. Olha isso. Mano, derrota o titã em um tapa, mano. Ó. Mano, ele é colossal mesmo, velho. E aqui, ó. Agora... Nossa, calma aí. Ferrou, galera. Ferrou, 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 ferrou. Tá o titã vindo em cima de mim. Mano, eu não tenho nada, mano. Meu Deus, olha isso. Olha o tamanho do nosso titã colossal, galera. Olha o tamanho dele, mano. Ferrou. Mano, cadê? Cadê o meu negócio, velho? Ah, mano. Eu vou lutar. Eu vou lutar até sem... Tem até sem negócio, mano. Vem então. Vem então, amigão. Vem então. Vem. Vem, vem, vem. O que é isso, mano? O bicho não vem em cima de mim? Tá bom. Deixa eu me reiniciar, então. Me reiniciar aqui. O bicho não me devora, mano. O bicho não me devora. O que que acontece com isso aqui? Mano, não tá entendendo nada. Vamos fazer assim. Deixa eu vir aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Enxingue-xinar. Vamos pegar aqui, ó. Ah, esse negócio aqui. E agora sim, vamos transformar no setã bestial, mano. Ó. Vamos ver ele no meio do ar ainda. Ó. Pronto, galera. Caímos aqui. E se eu apertar X ou Z. Deixa eu ver. Eu acho que é X. Eu jogo uma pedra, ó. Ó. Eu jogo pedras com ele. Mano, ele é muito louco aqui, mano. Deixa eu jogar ele ali, ó. Ó. Deixa eu ver, ó. Eu posso bater nos bichos também, ó. Ó. Toma. Toma. Toma, amigão. Então você também. Então você também. Mano, muitos tops aqui do titã bestial e tal. Mas eu acho que o titã que eu mais gosto aqui é o... Cadê, ó. Tipo, o que eu mais gosto daqui de todo é o bestial. Tipo, agora, tipo... De... Cadê, mano? Deixa eu tentar nos transformar aqui, ó. Pronto, eu nos transformei. Tá bom. Eu perdi meu negócio novo? Não. Tá. Perfeito. Ó. Acho que eu vou tentar virar aqui. Um... Vamos ver. Titã fundador, mano. Eu vou virar um titã fundador agora, ó. Vira aqui, ó. E... Vamos lá, mano. Vira um titã fundador. Não tá virando. Não tá virando o titã fundador. Eu sei que ele tem jogo que eu queria dizer ele, mano. Mas, pô... Vamos ver aqui, ó. Ó. Boa, derrotei isso aqui. Boa. Nossa, o pai tá ficando brabo agora, hein, mano. Ó. Ó. Nossa, foi só eu falar isso aqui que comecei a errar tudo. Toma. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Toma. Tá bom, vingão. Deixa em paz aí. É nóis. Beleza? Tu não vai pra cima de mim, né, mano. Tu não vai pra cima do titã fundador, né, irmão. Tu não vai pra cima do titã fundador, né, mano. Aqui, ó. Titã fundador é um titã normal, pra quem não tá ligado. Só que ele vai ser bem barato com os outros. E outra. Deixa eu ver o que ele faz, ó. Ah, o xix dele dá uma bica, só. Tá bom, ó. Mano, vamos lá, então. Vamos pra cima dele aqui, ó. O bom desse aqui é que ele pode correr, mano. O bestial não pode, porque eu não sei. E o outro lá também, ele, tipo... E o colossal também não pode, não. Olha isso, mano. Fundador muito top, mano. Ó. Deixa eu arregaçar esse bicho aqui, ó. Na base da porrada, né, irmão. Vamos lá. Vem, vem. Vem, vem. Boa. Deu o tempo. Mano, mas enfim, né, mano. Esse aqui são os testes que tem nos eu aqui. Se vocês quiserem que eu mostre mais tudo aqui, mano. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Mas esse aqui foi o vídeo. Então até o próximo vídeo. E falou! Tchau! 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 Tchau!